Música Hora de comer aquelas 10 claras de ovos, batata doce e não pode esquecer a suplementação E a água também, tudo aqui a balança, tudo pra uma boa dieta, tamo junto atleta Jackson Oliveira, valeu galera, bom dia e vamos treinar Uhá, o segredo agora é outro aí galera, bom dia, sabadão, já fiz o meu aeródico, acordei 4 da manhã Enquanto você tava dormindo, eu tava virando monstro, saúde ao extremo galera Galera, o recado de hoje vai pra aqueles covardes que treinou a semana todinha E quando chega o sábado, ele vai, ó, estragar o shape dele, estragar a saúde, vai beber, vai fumar Vai tá postando foto de cachaça no face, quer dizer que é marombeiro Ó, meu café da manhã top Pão integral, 10 claras de ovos, tem a suplementação O cara acha caro, chegar no mercado pra comprar um pão integral que custa 100 reais a bolsa Mas ele paga 8, 9, 10 brincando numa carteira de cigarro e numa latinha de cerveja Bota a mão na consciência, não seja covarde, esse é meu recado pra tu Uhra, o segredo agora é outro, hein galera Esse é meu traje que eu vou treinar hoje, ó Já corri de manhã Como vocês sabem aí, participei do Pernambucano agora Fui o top 3, o vídeo tá no meu canal de ano bolado Me classifiquei pro brasileiro e pro norte-nordeste, brother Agora é pressão Dá aquele treino bruto agora, né Tá aqui o pé treino de hoje BCAA ZMA Chá verde E uma cápsula de termogênico aqui E ainda tem aqui, ó Meu pé treino bruto Ó Parece areia de praia Quer comprar suplementação top, barata, com confiança, entrega imediata Vai na loja Suplemento Forma E usa meu cupom ADRIANOMURALHA Beleza? Tamo junto agora, bota pressão Esse é gostoso Valeu, galera Segue minha rica e vira mutante E aí, galera Cheguei agora do meu pós-treino Treino de perna brutal, meu amigo Lembrando que eu já fiz aeróbico logo cedo 4 da manhã E ainda vou treinar à noite Peito e bíceps e panturrilha Se eu me arretar, não quero nem saber Atleta Tim Jackson Oliveira Beleza, galera? Tamo junto Se inscreve no meu canal, Adriano Bolado Uhá O natural do youtuber E meu Snapchat, Adriano Muralha Bom dia, galera Beleza? Comecei hoje meu aeróbico a 4 horas da manhã Voltei agora, a hora de comer Minhas 300 gramas de frango Em uma só refeição, isso, viu? Aí tem aqui, ó Mais essa quantidade de comida E a suplementação não pode faltar Sou atleta da equipe Tim Jackson Oliveira Aqui a gente constrói fibra Vem você também entrar na equipe, beleza? Qualquer dúvida tem o Instagram da equipe aí Que é arroba jacksopersonal Valeu, galera? Me segue no Instagram aí Tem meu Snapchat, Adriano Muralha E tem meu canal no YouTube Adriano Bolado Beleza? Valeu Se inscreve aí pra não perder as informações E as dicas Muito importante Vamos crescer a fibra muscular Fibra muscular até no olho Fibra muscular no cabelo Fibra muscular no dente Fibra muscular no sangue, meu amigo Que a equipe Tim Jackson Oliveira É assim É fibra até no cabelo Valeu Uhra O segredo agora é outro aí Galera de casa, beleza? Vamos se inscrever no meu canal Adriano Bolado aí, galera Tem meu Instagram Adriano Bolado 1 E meu Snapchat Adriano Muralha Ok? Se liga no meu pós-treino Se liga No prato lindo Ó Se liga Comer muito com qualidade Lembrando Ainda tem Mais Trezentas gramas de frango Que tá aqui no fogo Ó Ok? Pra crescer Tem que comer Muito com qualidade Valeu E aí, galera Beleza? Será que o Muralha Não é romântico? Minha esposa dormindo Eu preparei o café dela Dois danone Duas fatias de pão integral Dois ovos mexidos E uma colher de alpiste Pra aumentar o amor É Comigo é assim Eu não sei com você Segue a diga Pra conquistar a mulher Tem que ter alpiste Meu amigo Joga alpiste Sem pena no prato Urrá Urrá O segredo Agora é outro Que tá falando aqui É o furacão Muralha O exterminador De covarde Pera aí, galera Que o Hulk Tem um recadinho Pra dar pra vocês E aí, galera Beleza? Tá falando aqui É o Hulk Tô fechado com o Adriano Muralha Se inscreve no canal Dele aí, beleza? E dá aquele like Pra fortalecer o monstro De 5 horas da manhã O Instagram aí Do meu coach Quem quiser conhecer lá Que é Arroba Jackson Personal Beleza, galera? E tamo junto pra somar Quer crescer? Tem que comer, brother Treinar forte Descansar Suplementar Disciplina Sempre Esse é o segredo Se inscreve no meu canal Adriano Bolado Me segue no Instagram Adriano Bolado Tem meu Snapchat Adriano Muralha Urrá O segredo Agora é outro Tem galera Que tá falando aqui Adriano Bolado Natural do Youtube Saca meu café da manhã Depois do aeróbico Saca A suplementação Não pode faltar, né? Olha ali Uma vitamina Com glutamina Vitamina C E um scoop de whey Beleza, galera? Suplementação Usa meu cupom Na loja Suplementos forma Adriano Muralha Com letra maiúscula E tudo junto Pra não ter erro Beleza? Tamo junto Já se inscreve no meu canal Adriano Bolado Meu Snapchat Adriano Muralha Valeu, galera? E aí, galera? Se liga nesse off brutal Ficou curioso pra saber Como é que é Como é que funciona A quantidade Vai no meu canal Adriano Bolado Que o vídeo Tá lá Beleza? Tamo junto Aproveita e se inscreve E dá o like Valeu! E aí, galera? Vai lá no meu canal O vídeo novo Uma dieta top Pra ganhar um de massa muscular Magra Beleza? Aproveita e se inscreve No meu canal Se segue no meu Instagram Adriano Bolado 1 E tem meu Snapchat Adriano Bolado 1 Valeu, galera! Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Segunda-feira Hoje acordei 5 da manhã Debaixo de chuva Pra correr Enquanto essa hora Eu tenho certeza Que você tava dormindo, né? No seu ar-condicionado No seu lençolzinho quente Beleza? Voltei agora Minha suplementação de hoje Minha alimentação Ok É comer pra virar mutante Tamo junto Logo, logo Hoje vai ter vídeo novo No meu canal Adriano Bolado Aproveita e se inscreve Uhá! O segredo agora é outro Dia de gravação, galera Se liga os ingredientes Dessa vitamina de hoje Se liga! Olha esse ingrediente aqui Nesse prato Já sabe o que é, monstro? Se inscreve no meu canal Adriano Bolado Uhá! O segredo agora é outro